Começou a campanha de vacinação contra a poliomielite em todo o país. A meta é imunizar pelo menos 95% das crianças com menos de 5 anos. A campanha também é para atualizar as cadernetas de saúde de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O lançamento da campanha aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo. Um dos objetivos é a vacinação contra a poliomielite. O público-alvo são mais de 14 milhões de crianças menores de 5 anos em todo o país. O Leonardo já recebeu as gotinhas. A vacina da poliomielite é aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade. E as crianças de 1 e 4 anos que já tenham tomado essas primeiras doses recebem um reforço em gotinhas. A campanha busca mobilizar os pais para levar os filhos aos postos de vacinação. O objetivo é imunizar pelo menos 95% do público-alvo contra a poliomielite. Nos últimos anos, essa meta não tem sido atingida. No ano passado, ficou abaixo dos 70%. No Brasil, a poliomielite está erradicada há mais de 30 anos, mas a doença reapareceu em alguns países. Por isso, a importância da vacinação. Precisamos garantir que a cobertura vacinal que vem caindo a cada ano, ela possa ser recuperada, para que possamos impedir que esse vírus volte a circular em nossa população. Além da vacina da poliomielite, postos de todo o país vão aplicar as vacinas que fazem parte do calendário de crianças e adolescentes menores de 15 anos, inclusive a da Covid. A campanha vai até o dia 9 de setembro. Aproveito agora para fazer um apelo a todos os pais e mães, avós e avós do Brasil, para que levem as crianças da sua família para as mais de 38 mil salas de vacinação da nossa grande nação, que é o Brasil.